Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima. E nós já começamos o Feminíssima, uma dica feminíssima super quente pra vocês. Quem aí já provou os doces e os salgados da Sodia? Se não provou, gente, tem que provar. Porque a Sodia apaixona o Brasil inteiro com mais de 300 lojas e também agora duas em Orlando. A Sodia traz uma história linda de superação, de garra, de uma mulher incrível que é a dona Cleusa. E a Sodia aqui em Porto Alegre fica na Zona Sul, na Ottonie Maier. Se você quiser ir na loja presencial, ótimo. Se não quiser, é só pedir o delivery. Não saiam daí porque o Feminíssima está recém começando.